Kim Kardashian é a rainha proprietária dona do Instagram, disso a gente já sabe. Mas o que a gente não sabia é o número de likes que essa mulher movimenta em um ano. E por isso a gente trouxe essa informação pra você e muito mais. Roda a vinheta! Antes da gente contar quanto que ela somou de likes em um ano, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Compartilha esse vídeo, já comenta aqui, assim o YouTube entende que você ama esses vídeos do mesmo jeito que a gente ama vocês. Concorda comigo, Luiz? Nossa, você tá todo amor, é o clima. Final de ano, né? Tô amorosa. Mas, voltando aos números, o que rola é o seguinte, meu povo. Tem um programinha, vocês já devem ter visto nas redes sociais, que os famosos postam. Não precisa ser famoso, qualquer um pode postar que seleciona as nove fotos mais curtidas do seu Instagram ao longo de um ano. Então, você postou várias fotos, ele consegue selecionar as nove mais curtidas e coloca pra você quantas curtidas você teve num período de 365 dias. E a gente foi atrás, né? Falou, pô, se eu, mera mortal que sou, tenho uns likezinhos, imagina quem? Kim, Neymar, Marina. A gente trouxe esses numerinhos que não são nada, nada modestos, Luiz. A gente começa com Maísa, Maísa Silva, também a adolescente mais seguida das redes sociais. Mais de 170 milhões de likes em um ano. É coisa, hein? Calma que tem mais. Marina Rui Barbosa. Quanto, Luiz? Fala aí. 250 milhões. Coisa pra caramba. Coisa pra caramba. Aí a gente vai subindo, a gente sobe de 250 e a gente vai pra Neymar, que alcançou nada mais, nada menos do que 700 e... 720 milhões de likes. Tá bom pra vocês? É coisa pra caramba. E vou falar que uma das fotos mais curtidas dele de 2018 foi na virada, quando ele assumiu o relacionamento com a Bruna. Lembra aquela foto que eles estão se beijando? Você tá insinuando, Vitória. Deixa no ar. Fico aí, ó. Vitorinha, mãe de Iná, quem sabe? Noronha. Mãe Vitória? Mãe Vitória. Eu torço, eu sou muito time Brumar. Fica aqui a minha declaração, porque eu sou mesmo. Mas aí a gente chega nela. Depois de Neymar temos Kim Kardashian. E a Kim Kardashian, meus amigos... Alcançou um número de 1.3 bilhão. Vocês entenderam? É 1 bilhão e 300 milhões de likes. Quantas pessoas tem no mundo? 8 bilhões? Por aí. 1 bilhão curtiu foto ali. Ou seja... Claro que várias pessoas, tipo eu, curto várias fotos, entendeu? Mas 1 bilhão é coisa pra caramba. Não é normal uma mulher ter 1 bilhão. É muita coisa. É coisa pra caramba. Fazendo o cálculo rápido na cabeça é muita coisa por foto, assim. Aí você imagina mais ou menos quanto que ela cobra ali, ó, no public post. Hum? Deixa os brasileiros no chinelo, né? Oh, com certeza. Mas o que importa mesmo é que a gente vai continuar curtindo foto de menino Ney, de Kim Kardashian, de Marina Rui Barbosa, de Maisinha. A gente vai continuar comentando, poxa, sem defeitos. Põe ali, ó, maravilhosa, rainha. Que a gente é assim, Luiz. E vocês, seguem as celebridades, curtem, sempre estão lá vendo o que tá rolando? Conta aqui pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.